Olá, sou a professora Jean Carla Bombonato e vamos hoje falar sobre redação oficial, especificamente sobre a mensagem e sobre o correio eletrônico, que são a mensagem a um dos expedientes da redação oficial, nós temos aí agora com a terceira edição do manual, nós temos aí então o ofício, então não tem mais a divisão memorando, aviso e ofício, é tudo ofício agora, temos a exposição de motivos e a mensagem que não tem uma alteração nenhuma significativa, nós temos um texto muito pontual, muito específico e ele tem algumas regras claras somente para mensagem e o correio eletrônico, que ele, claro, possui muitas regras porque tornou-se muito comum o uso do e-mail para comunicações diversas e o serviço público também não tem como fugir disso, portanto, a parte do correio eletrônico é importante porque há algumas formatações e alguns padrões importantes relacionados à parte do correio eletrônico. Então, começando agora com a mensagem, vamos lá. Então, a mensagem é um tipo de documento bem pontual, muito específico, tá? Ele somente é direcionado, somente entre os chefes dos poderes públicos, então, não é um documento muito usual, então, não é para qualquer um, você vai ter aí especificamente os chefes dos poderes públicos que eles, entre eles, fazem envio das mensagens, então, é bem restrito esse documento. E existem alguns objetivos básicos em relação a isso, nós vamos, para que serve? Para informar, né, sobre alguma coisa, sobre um fato, claro, tudo relativo a algo que é público mesmo, temos, também pode ser para explorar algum plano de governo, expor algum tipo de ação que deve ser executada, submeter alguma coisa ao Congresso, também é para isso, apresentar um veto, enfim, são ações muito específicas também, que são características dos chefes de poder, então, por isso, que são, que é apenas entre as que esse tipo de efeito, ele é feito. E é um texto importante, por quê? Você pode confundir com outros, como ele tem uma característica pontual, específica dele, então, nós temos alguns padrões que são dele, desse tipo de expediente. Para isso, agora, nós vamos falar um pouco das finalidades. Tem muita? Nossa, muita finalidade, tá? Existe uma lista gigante de finalidades, muitas mesmo, mas, para ficar melhor, eu trouxe para você uma compilação apenas desse tipo de finalidades. Então, como ele tem muita finalidade, é importante que você saiba quais elas são e você tenha isso bem organizadinho. No seu material, você tem aí, bem certinho, pontual, quais são todas elas explicadas. Para a gente só, então, comentar as finalidades, para você entender para que serve a mensagem, em que momento esse tipo de texto ele é usado, me acompanhe em tela agora, para você perceber isso melhor. Então, tá assim, ó, alguns momentos importantes, nós temos que destacar algumas informações bem relevantes. Então, vamos lá. Letra A, para que serve? Finalidade. Encaminhamento de proposta de emenda constitucional, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, e se compreenda em plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais, créditos adicionais. Então, olha que muita coisa é feita aqui. Letra B, encaminhamento de medida provisória. Letra C, que é bem importante, tem uma informação a mais aqui, que, né, destaquei para você aqui, a indicação de autoridades. Por quê? Quando a gente trabalha com a parte de administração pública, você sabe que nós vamos indicar, assim, um ministro, indicar sempre cargos de relevância. Então, isso é muito comum, é algo muito usual no serviço público. Aí, o que acontece? Para indicar uma autoridade, é necessário que haja um currículo vítido indicado, assinado, assinado aqui, com a informação do cadastro de pessoa física. Então, veja que tem que ser sempre esse currículo assinado, quando for uma indicação de autoridades. Também temos pedido de autorização para o vice ou vice-presidente da República se ausentarem do país quando for por mais de 15 dias, tá? Então, tem que ser feita uma autorização para que isso aconteça. Muito bem. Encaminhamento de atos de concessão e renovação, olha, em relação a emissoras de rádio e TV, tá? Então, aqui você vê que também é parte importante. Encaminhamento das contas referentes ao exercício anterior, mensagem de abertura de uma sessão legislativa, comunicação de sanção com restrição dos autógrafos, comunicação de veto, isso aqui é muito comum, tá? Muito usual, da mesma forma que a parte de indicar autoridades é importante, isso aqui também é muito comum, e outras mensagens que você tem no seu material para você poder entender isso melhor. Mas é muita coisa que a gente tem aqui, tá? Então, voltando aqui para mim, o que a gente percebe? Há muitas finalidades, muitas mesmo, tá? Você vai ter muita coisa para que se usa a mensagem. Mas são, o que você pode entender? São decisões que quem toma é um chefe de poder. Então, daqui você pode destacar aquela parte da comunicação de veto, tá? Quando muita coisa para passar e ser aprovado, tem que passar pelo veto mesmo do chefe de poder. E a parte de indicar autoridades, porque essas autoridades, elas não podem vir de qualquer jeito. Então, existe um padrão para que isso aconteça. Muito bem. Agora, forma e estrutura. Vamos lá me acompanhando. Como é que aparece uma mensagem? Ela tem que ter o brasão, que é uma marca típica que tem que aparecer ali. Aí, depois, a identificação desse expediente, caixa alta, assim, ó, mensagem, caixa alta, número em caixa alta também, tá? Esse formato aqui já é bem delimitado. A terceira edição trouxe daqui, que não havia isso tão categórico antes. Sempre alinhado à margem esquerda, no início já do texto. Aí, o vocativo, que também vem na margem esquerda. O texto mesmo, né, da mensagem, o conteúdo mesmo do texto. Local e data e a margem à direita, a margem direita. Então, essa é a minha estrutura, que você vai ter a identificação aqui, que é básica. O vocativo, o texto e o local e data, tá? Então, como eles são entre os chefes de poder, o próprio vocativo já determina quem é a pessoa que se dirige. Então, fica mais fácil aqui. Agora, olhando bem essa forma, a estrutura, você vai se lembrar assim, tá? Nós temos o padrão ofício. Muito bem. O padrão ofício, ele serve para os textos que são chamados de ofício. Ofício é alguma coisa. Então, o padrão ofício, ele tem a sua formatação. A exposão de motivos também tem a sua formatação. E aqui, a mensagem, ela tem essa forma, essa estrutura aqui. Dessa forma, você pode tirar algumas observações. Por exemplo, a mensagem, ela não tem identificação signatário, tá? Isso daqui é uma determinação do próprio manual, ó. Sem identificação do signatário. E aproveitando, todos os atos assinados pelo presidente da república, também, eles vêm sem a identificação do signatário, tá? E, como a mensagem, você pode perceber, nessa estrutura aqui, ela não tem fecho, tá? Não existe fecho nesse tipo de documento. Então, ele não tem identificação do signatário e não tem fecho. Essa é uma característica importante. Então, não vai nem um fecho aqui. Se houver uma questão, por exemplo, que misture na mensagem, deve-se usar atenciosamente, não existe, tá? Como não tem fecho, porque na estrutura que a gente viu aqui, ó, não tem o fecho, tem apenas o vocativo, o texto, praticamente, aqui, local e data. Então, você sabe que isso aqui não tem fecho. Muito bem. Então, isso daqui é da mensagem. Tem muito mais informação? Não. A mensagem, ela é muito pontual, tá? Ela é muito restrita. O que você tem que saber? Mais importante, ela é entre os chefes de poder, tá? Então, eles têm sempre uma intenção de encaminhar algum tipo de medida provisória, apresentar um veto, indicar uma autoridade, que são ações mais corriqueiras. Tudo tem a ver, então, com o chefe de poder, porque ele vai aprovar ou não alguma coisa, e determinar ou não alguma coisa. Então, ele tem uma importância nesse sentido. E tem uma estrutura bem simples, bem tranquila, assim, bem prática mesmo, parece um documento muito prático, tá? E ele é muito restrito. Então, é somente entre chefes de poder. Muito bem. Aí, fechamos aqui. Vamos agora para o correio eletrônico. O que é importante a gente ter dentro do correio eletrônico? Claro, o próprio manual agora, ele traz algumas informações e faz algumas discussões sobre, bem importantes. O nosso, o que a gente tem de importante sobre o correio eletrônico, o que seria, na verdade, o e-mail? Ele é muito usado. Não há, por exemplo, uma formatação rígida. O manual não traz, tem que ser assim, 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 assim. Não traz de uma forma tão rígida isso. O que é que ele vai mostrar para você? Que o e-mail, nem sempre é, porque o e-mail, ele é usado por várias pessoas em diversos momentos. O e-mail, ele pode, sim, ser considerado um documento oficial. Muito bem. Mas, para isso, ele tem, claro, seguir algumas regrinhas básicas. Então, primeira coisa, o e-mail não é um texto oficial. O e-mail é e-mail. A gente usa isso em qualquer momento. É um gênero textual. Mas ele pode ser visto como um documento oficial. Então, nós temos algumas regras para que isso aconteça. Primeiro, a linguagem tem que ser uma linguagem compatível. Então, por mais que você, no dia a dia, seja muito informal e está em relação a um e-mail, quando houver um e-mail que é direcionado ao serviço público, então, a linguagem é compatível. Tem que se manter aquele padrão de usar a norma padrão da língua portuguesa, evitar toda aquela parte de regionalismos, gírias, jargões, termos técnicos. A ideia é ter uma linguagem compatível a um texto oficial. Seguindo os atributos que a gente tem, então, em relação à redação oficial. Outra coisa importante. A sugestão é que sempre haja como extensão .gov.br para deixar claro que esse tipo de documento é um texto oficial. É um texto que tem características de um documento oficial e é emitido pelo serviço público. Para que um texto seja oficial, o que você tem que lembrar aqui? Para ele ser oficial, o emissor tem que ser obrigatoriamente o serviço público. Então, para que você garanta que ele tenha essa característica, uma das determinações é haver essa extensão aqui, .gov.br. Outra indicação bem importante é a parte do valor documental. Por exemplo, qualquer um pode enviar um e-mail. Se você não tiver uma parte que comprove isso, aí você pode receber um e-mail que é falso. Então, esse e-mail, ele tem que ter uma certificação digital. para que serve essa certificação digital? Ela atesta a identidade do remetente. Então, ela garante esse documento realmente é um documento oficial. Então, a certificação digital não é opção, é obrigação. Porque todo e-mail, para que ele tenha caráter oficial, tem que ter esse valor documental bem marcado aqui. Isso é a parte que é uma exigência para que o e-mail seja realmente o texto oficial. Aí, temos a parte da forma da estrutura. O que acontece? O manual, ele até afirma que o e-mail ele é bem flexível. Então, nós podemos ter várias formatações, nós podemos ter algum tipo de... Não é assim algo muito rígido. Então, existe uma certa flexibilidade. Até o manual, ele fala que isso existe e acontece mesmo. Mas, existem algumas orientações básicas quanto algumas partes do e-mail que são necessárias para que você entenda e domine bem esse contexto. Então, por exemplo, o manual ele traz para você uma indicação do assunto. O assunto, ele tem que ser muito claro e muito específico. Tem que ser direto, sem um assunto gigante cheio de rodeios. Não é para deixar dúvidas em relação ao assunto. Tem que ser um assunto muito claro. Então, aqui, você pode colocar agendamento de alguma coisa, encaminhamento de alguma coisa. Tem que ter algumas palavras que indiquem já de cara para que serve aquele e-mail. Então, isso é uma orientação do manual. Também, tem que ter local e data. É importante que haja local e data. Isso é parte que o manual já exige. A saudação inicial ou então vocativo tem que aparecer também. É importante que se mantenha e sejam seguidos, claro, todos aqueles parâmetros ligados ao emprego de vocativo, que a gente aprende lá nos pronomes de tratamento, emprego de vocativo. Então, tudo isso você vai seguir do mesmo jeito. E existe também uma... Aqui é uma parte bem flexível que o manual traz, que é em relação ao fecho. Tem que ter um fecho. Aí, ele fala assim, como o fecho atenciosamente é o mais usado, é um dos mais usados em relação ao respeitasamente, esse aqui é o mais usado, e como já é muito comum isso no dia a dia, o manual, ele até coloca isso, que pode ser usada a abreviatura ATT em vez de atenciosamente. Então, pode, tá? O manual diz que como está amplamente usado e tal, então, pode ser empregado esse ATT. Então, está no manual? Sem problema nenhum, ele permite que você use isso. Mas, recomenda que a linguagem seja formal. Então, não é... por exemplo, em relação ao fecho, até o manual diz que pode haver uma certa flexibilidade, mas a formalidade tem que ser mantida. Não é assim, ah, tem abraços aí, cara, como é que você está? Vai fazer isso. Eu tenho que manter uma formalidade, tenho que manter um padrão, porque eu sei que eu tenho um texto que é oficial. Então, como eu tenho que dar esse caráter de texto oficial, então, é necessário que haja, sim, essa marca importante em relação a isso, a linguagem formal que tem que ser mantida. Muito bem. Aí, também temos o bloco de assinatura, tá? Esse bloco de assinatura, ele tem que ter algumas informações básicas. Quais são? O nome completo, cargo, unidade, órgão, e o telefone do remetente. Então, só para você visualizar um pouquinho isso daqui, me acompanhe em tela. Nós temos agora ali a parte bem específica, uma informação básica que até o manual já traz de como é, como tem que ser esse bloco de assinatura. Então, ele está assim, ó, nós temos aqui um exemplo, Maria da Silva, então, você tem aqui, ó, o nome da pessoa aqui marcadinho, depois você tem aqui, ó, completo, né, Maria da Silva, depois o cargo, certinho aqui, a unidade e o órgão aqui, subchefia, os jurídicos da casa civil, tá aqui, aí o telefone do remetente. Então, essa é uma parte importante do bloco de assinatura, que ele traz para você aqui as informações bonitinhas e ele marca aqui para você um exemplo. Então, sugere-se que todas, cuidado, tá? Todas, e é uma sugestão, perceba aqui, as instituições de admissão pública adotem um padrão de texto de assinatura. Então, é importante que você tenha essa informação aqui bem marcadinha. Legal. Então, voltando aqui para mim, ó, o que nós temos aqui, nós temos também uma parte que vai do e-mail que são os anexos, lógico, porque é muito comum você fazer um e-mail, não só para falar assim, daí, tudo bem, não. É muito comum usar o e-mail para fazer esse envio de anexos. Então, temos aqui, você pode anexar documentos, planilhas, imagens, que você pode encaminhar isso para alguém por meio do e-mail. Então, tem que ter um cuidado quanto a isso, manter a linguagem formal, o documento que vai ser anexado também, pode ser qualquer um deles. É uma parte que daí você tem uma recomendação em relação a isso. E no final, porque se você for comparar a segunda edição com a terceira, sobre o correio eletrônico é bem pequenininha a parte, só que aqui, no final, na terceira edição, ele traz um monte de recomendações, uma lista gigante. E as recomendações, nós temos algumas informações bem importantes ali que eu vou destacar para você. Então, volte a tela comigo, me acompanhe ali, que são várias. Então, eu vou destacar para você algumas que são muito importantes em relação a isso. A primeira recomendação está assim, sempre que necessário, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Então, é assim, a confirmação de leitura é apenas uma segurança de que alguém realmente recebeu o texto e leu a mensagem. Mas, o que garante, claro, observação aqui, você sabe que o que garante o valor documental é a certificação digital. Então, cuidado, por mais que a gente tenha, que exige essa recomendação aqui, é a certificação digital que garante o valor documental. essa confirmação de leitura é algo para garantir que realmente o documento foi recebido e foi lido. Aí, caso não haja essa possibilidade aqui, deve constar da mensagem um pedido de confirmação de recebimento, tá? Mas, isso aqui não confirma o valor documental, confirma a certificação digital aqui. Muito bem. Aí, essa outra recomendação em relação aos tamanhos das fontes, tipo de fonte, tá? Também, nada muito importante, ó, ele te dá as fontes aqui, tamanho 12, cor preta, tá? Os fundos ou papéis de parede eletrônicos, só informa em relação a parte da mensagem que não pode ter nada assim, não se utilizar nada de fundo, papel de parede eletrônico, tá? Agora, informação importante, a mensagem do correio eletrônico, então, essa primeira informação é bem importante, essa aqui, deve ser revisada com o mesmo cuidado com que se revisam outros documentos oficiais, tá? Então, isso aqui é importante. Outra coisa, o texto dispensa manifestações emocionais, tá? Não é para o cacarinha, lá, bonitinha, ai, beleza, nada disso, porque tem que manter a formalidade aqui. Outra recomendação, também, não se usem abreviações que são comuns na internet, tá? Ó, VC, esse, do porquê, então, são abreviações específicas da linguagem na internet, mas não é para se usar, então, não podem ser redidos com essas abreviações aqui, tá? Outra coisa, não se deve utilizar o texto em caixa alta para destaques, porque existe, existe uma determinação no próprio manual dos destaques, como é que tem que ser itálico, negrito, tudo isso vem no manual, então, não é para colocar em caixa alta, por quê? sugere agressividade, isso mesmo. Aí, também tem que evitar os de imagens no corpo do e-mail, tá? Para que você não carregue muito documento, e não devem ser emitidas mensagens com tamanho total que possa exceder a capacidade servidor destinatário, então, cuidado muito com o tamanho, claro, das nossas informações ali, legal? Então, voltando aqui para mim, o que a gente pode perceber? Existem muitas orientações e das recomendações, fique atento muito a essa parte que é diferente, que mostra que você tem que cuidar, o e-mail é um texto formal, sim, para ele ser documento oficial tem que ter uma caracterização bem importante, existem aquelas orientações, tem que ser seguido, tá? Então, mesmo que seja um texto que é mais flexível, mas tem que haver uma linguagem formal, padrão, direcionada, não pode ser de qualquer jeito aqui, então, essa é a parte mais importante. Então, fechamos aqui duas características essenciais do nosso manual, quais sejam? A mensagem, então, temos aí a mensagem que é entre os chefes de poder, então, ela é um expediente oficial bem pontual, bem específico, e o correio eletrônico que por mais que haja flexibilidade, tem que se manter uma linguagem padrão, formal, bem bonitinha, e também tem que ter um valor documental para que ateste realmente quem é o remetente, ateste isso daí, então, para isso, tem que haver a certificação digital, só a confirmação de leitura não garante nada. Muito bem, então, para agora você fixar muito bem conteúdo, me acompanhe agora em tela com os exercícios, então, vamos lá. Nós temos como enunciado o seguinte, o correio eletrônico e-mail é, sem dúvida, atualmente, um dos mecanismos mais utilizados para a troca de mensagens entre órgãos e instituições e para o envio de documentos oficiais. Considerando-se as regras da redação oficial para este gênero, é correto afirmar que, vamos lá, a, o correio eletrônico oficial deve seguir uma estrutura padrão que o diferencia fundamentalmente daquele utilizado nas trocas pessoais e cotidianas. Não, não existe uma estrutura padrão, segue-se o que é realmente do e-mail. O que o manual sugere é algumas orientações sobre o campo assunto, que tem que ter um tipo de orientação, que tem que haver local e data, então, existem algumas orientações, mas numa estrutura padrão, isso aqui, não existe. Letra B. Pelo fato de apresentar uma estrutura mais flexível, é possível ignorar os pronomes de tratamento característicos, nada a ver, tá? Não é peguinorar nada não, existe sim um cuidado quanto à forma de tratamento, a comunicação tem que ser oficial, e ele fala assim, e ele fala que pode ser intuícito que as variantes não cultas, nada a ver, então, questão, essa letra B está bem viajada mesmo. Letra C. Em função de sua ampla utilização, a legislação vigente permite considerar como documento oficial, os correios eletrônicos sem certificação digital, não, tem que haver sim, é exigência. Letra D. Apesar de sua flexibilidade estrutural, o correio eletrônico oficial deve respeitar algumas características próprias da comunicação oficial, muito bem, como os pronomes de tratamento e a norma culta, maravilha, olha aqui, perfeita a questão, certinha em relação ao nosso correio eletrônico, beleza? Próxima questão, de acordo com o manual de redação, o correio eletrônico é uma forma de comunicação sem valor documental? Não, existe sim um valor documental, claro, porque existe uma certificação digital, então, nada a ver, letra A. B, marcada pela flexibilidade e rapidez no envio, do que decorre uma natural informalidade, não pode não, tem que manter a formalidade sim, C, sem estrutura rígida, realmente não tem uma estrutura rígida, devendo-se, contudo, utilizar linguagem compatível com uma comunicação oficial, maravilha, olha, essa daqui está bem certinha, letra C, de uso restrito nos meios oficiais, não, né, sobretudo, nada a ver, a comunicação, o correio eletrônico não é restrito a meios oficiais, letra E, o conteúdo é semelhante a dos documentos impressos, não, né, ele tem uma estrutura que não é rígida, então, ele não segue algo específico como documento expresso, por exemplo, então, por isso, somente a letra C que dá certinho como resposta da questão. Próxima questão, o correio eletrônico tornou-se uma das principais formas de comunicação para o evento de documentos, a respeito dessa forma, olha, atenção aqui, não se deve considerar que, não se deve, tem que ler o contrário agora, sua característica principal seja a agilidade, vamos ler a todos para você perceber que essa questão ela confunde, ela fala assim, não se deve considerar que, sua principal característica seja a agilidade no evento das informações, B, sua aceitação como documento original seja necessária à certificação digital, C, os recursos de confirmação de leitura ou recebimento devam ser usados na mensagem e D, o vocabulário utilizado deve ser mais, deva ser mais informal, compatível com a comunicação oficial. então, a letra A, B e C, elas estão certas, tá? A agilidade é uma característica importante, tem que haver a certificação digital e sim, existe recurso de confirmação de leitura ou recebimento. O que não pode acontecer é o que está na letra D, o vocabulário ser mais informal, nunca, né? O vocabulário precisa ser necessariamente formal, então, portanto, a letra D é resposta porque está errado o que fala a letra D e a questão pede realmente aquela que não está adequada ao correio eletrônico. Muito bem, próxima questão, a influência das novas tecnologias na linguagem da comunicação é inegável. Sobre a comunicação linguística no correio eletrônico, a observação inadequada é, vamos lá, letra A, permite comunicação quase instantânea se o usuário está conectado com qualquer parte do mundo. Realmente, né? Uma comunicação porque se a pessoa recebe na hora, ela pode responder na hora se estiver conectado. Perfeito. Letra B, possibilita o envio de mensagens a várias pessoas a um grupo criando listas de distribuição. Pode sim, porque o correio eletrônico permite isso. Letra C, torna possível o reenvio de uma mensagem a outros receptores e respostas aptas. Muito bem, pode sim. Letra D, sendo comunicação de caráter público, deve-se prescindir da formalidade. Prescindir não é precisar, tá? O prescindir aqui é o mesmo que dispensar. Então, você não pode dispensar, ele fala assim, deve-se prescindir da informalidade, você pode pensar em dispensar e precisar, tá? Veja só agora comigo aqui. Cuidado com o prescindir, porque ele fala assim, sendo comunicação de caráter público, deve-se prescindir da formalidade. O que a gente tem que fazer é o seguinte, deve-se utilizar a formalidade. Então, aqui, a banca, ela usa um pouco do vocabulário para confundir você. Então, a gente acha que, nessa leitura, veja a observação que ele fala assim, o que é inadequado aqui? Realmente, o que a gente sabe do manual é que nós temos que manter a formalidade. Então, a gente não pode dar mais importância à informalidade. O certo é a formalidade, então, tá errada essa letra D aqui. E na última, inclui a possibilidade de inserção de fotografia, sim. Se for necessário, por exemplo, se for algo realmente importante, pode ser feita essa verificação, sim. Então, resposta letra D. Próxima questão. Temos uma questão de verdadeiro ou falso aqui. Então, vamos lá. É assim. De acordo com o manual de redação, o correio eletrônico, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação. Beleza, isso mesmo. Sobre agora o e-mail, vamos lá agora, você tem que marcar como verdadeira ou falsa cada uma das afirmativas. Primeiro aqui. O campo assunto do formulário do correio eletrônico deve ser preso de modo a facilitar a organização documental. É isso mesmo, tá? Tem que ser algo simplesmente objetivo, tem que ser uma informação clara, tem que ser uma informação que esteja clara, algo que esteja específico. Então, realmente, tá? Tá certinho essa informação aqui. então, aqui ó, verdadeiro. Muito bem. Para os arquivos anexados à mensagem, deve ser utilizado o formato tal. Esse formato aqui já vem no manual, é uma das formas de diagramação, tá? Então, realmente, certo aqui. A mensagem que encaminha algum artigo deve conter o máximo de informações possíveis. Aí não. Perceba aqui, a ideia que você tem que ter, quando você tem uma mensagem que encaminha algum artigo, alguma coisa, perceba que o e-mail tem que ser algo muito rápido, muito preciso. Você não pode fazer um e-mail gigante, tá? Então, não está certa aqui essa informação. Continuando, para efeitos de documento original e valor documental, não há necessidade de certificação digital, o contrário, né? Ah, sim, é sempre obrigatória a certificação. Então, essa aqui está falsa. Portanto, a sequência correta é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, portanto, letra e resposta da nossa questão. Muito bem. E, agora, a próxima questão, temos uma questão sobre mensagem. Então, olha só. Uma mensagem de correio eletrônico só tem valor documental se houver confirmação de recebimento ou de leitura? Não, 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 não. É só isso daqui, isso aqui está errado, ó, tudo errado. A informação certa é essa daqui, ó. Só tem valor documental se existir certificação digital que ateste a identidade do remetente. Aí sim, então, a questão fica errada porque tem informação demais aqui em relação a isso. Errada a questão, então. Próxima questão, a mensagem é um expediente de natureza informativa usado para todas as repartições públicas para comunicar isso com os cidadãos. Opa, errado, né? Aqui a mensagem é a pena entre chefes dos poderes públicos. Então, nada a ver essa informação, por isso, realmente errada nossa questão. Legal? Fechamos aqui, então. o importante é você entender que as questões cobram de você aquelas particularidades. Sempre é importante saber o quê? Todos os detalhes, saber a forma, a estrutura e o objetivo de cada parte do documento oficial. Aqui, mensagem, saber para que ela serve e em que momento se usa o correio eletrônico sempre cuidando, por mais, não importa o documento que você tenha, sempre tem que haver uma linguagem padrão para que você tenha um documento garantido como os atributos da parte da redação oficial como um todo. Tudo bem? Então, siga os seus estudos aí e até um próximo encontro.